E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Mod Dessa vez a gente traz aqui o Sherpa's Wildlife, que é um mod pra 1.18.1, beleza? Lembrando que ele é Fabric e não Forge, tá? Você tem que instalar o Fabric pra poder tá funcionando, ok? Basicamente, esse mod adiciona várias criaturas, ok? É pra PC, ok? Não é pra Pocket Edition nem Bedrock, beleza? E ele vai adicionar muitas criaturas fofinhas, elas não são realistas, mas elas são muito bonitinhas E são separadas em alguns tipos aqui, por exemplo, a gente vai ter os pássaros primeiro Vou mostrar os pássaros primeiro pra vocês, ok? A gente vai ter aqui os pássaros e eles podem ser... Vocês podem estar dando sementes pra eles, qualquer semente aqui do Mine Eu só não testei aqui com a semente de cacau, mas todas essas daqui vocês podem alimentar eles Lembrando que a maioria deles são encontrados em todos os tipos de biomas, ok? E habitats, ok? E eles podem ser apanhados, ou seja, vocês podem estar clicando com o botão direito nele Pra capturar ele e colocar no inventário Assim vocês podem estar guardando os passarinhos no inventário de vocês, ok? Todos os passarinhos funcionam assim, tá? A gente vai ter aqui primeiro o Carissa, que é o Ram, ok? Que é muito bonitinho, ó, bem pequenininho E vocês podem estar alimentando ele com trigo, ok? Ó, dá trigo pra ele E ele vai fazer um filhotinho, tá? É só dar um de cada Vai ser exatamente do mesmo tamanho, eu acho que seria impossível ele ser menor que isso, né? Então aí fizeram ele do mesmo tamanho, tá bom? Depois a gente vai ter aqui o White Ayer, né? Olhos brancos, que nasce nos campos e pântanos, ok? Vou estar mostrando ele aqui pra vocês, ó Bem bonitinho também Todos eles podem ser criados, ó, bem fofinho Tá? A gente vai ter vários tipos A gente também tem o Pipilo, tá? Aqui no inglês é o Taui O Taui Que é esse aqui, ó, bem fofinho também A gente vai ter aqui também a Andorinha A Andorinha é muito bonita também A Andorinha é um pássaro muito lindo, tá? A gente vai ter também aqui o Pardal, tá? Aquele Pardal comum que todo mundo conhece Bem bonitinho também Temos aqui o Toro do Americano Ele basicamente tem o mesmo modelo O que muda é a textura, tá? Depois a gente tem aqui o Fiby, tá? O Fiby é esse aqui, tá? Pretinho com branco Depois nós temos aqui o Aureol, ok? Eu não sei se a senha pronuncia é correta Me perdoem Que também tem uma cor muito bonita Depois nós temos aqui o Middle Lark, ok? Que é esse aqui, tá bom? Ó, tô mostrando melhor pra vocês A gente vai ter também aqui o Estamanha de Cotovia, ok? Que no inglês é o Lark Bunting Ok, ó, bem bonitinho também, certo? A gente também vai ter o Pinta Silva Americano Que no inglês é o Goldfink, tá? Que esse aqui também tem as versões albinas de todos eles, tá? Todos eles tem a versão albina Depois a gente tem aqui o Flycatcher Que é esse aqui, que é o Red Flycatcher, tá? Que é o vermelhinho aqui Depois nós temos aqui o Cotton Bird Que seria tipo algodão, o pássaro algodão Que na vida real ele é muito fofinho, pessoal Pesquisem o nome desse pássaro aqui Ele é muito lindo Depois nós temos aqui o Chapim de Bico Preto No inglês é o Black Capped Picardy, ok? Se eu estiver falando errado, me perdoe, pessoal Ó, é assim E depois nós temos aqui, por último, dos pássaros A gente tem aqui o Blue Bird, né? O pássaro azul Que é muito fofinho também, tá bom? Agora nós vamos pra outra categoria de animais Que são os mamíferos Tem vários mamíferos Vocês também podem fazer e terem filhotes Só alguns que eu não consegui descobrir, pessoal Daí vocês podem estar tentando alimentares com várias comidas Eu tentei com várias comidas aqui E não consegui, por exemplo, o Tamanduá Mas o Tamanduá é muito bonitinho também, ó Bem fofinho Que me lembrou até o Tamanduá do Alexis Mobis Ok? Só que eu não consegui domar ele com nada Testei com ovo Testei com batatas Sei lá Embora o Tamanduá se alimente de formigas e tal Mas eu não consegui alimentar nem com as formigas do Moj, tá? A gente tem também o Tatu Que esse aqui eu consegui reproduzir com carne podre O Tatu é esse aqui Ok? A gente vai dar um de cada No inglês aqui é o Armadillo, tá? É só dar um de cada que eles vão fazer um filhote Que na verdade é do tamanho deles, né? De Tatu, ok? Depois a gente tem aqui o Texugo O Texugo vocês podem reproduzir com ovo, tá? Dar um ovo de cada pro Texugo Tá mostrando o Texugo pra vocês? É bem fofinho Vou esperar nascer um filhote aqui O filhote é do mesmo tamanho também Depois a gente tem aqui o Castor O Castor vocês podem reproduzir com qualquer tipo de raiz, tá bom? Eu vou usar aqui cenoura, tá? Vou dar aqui uma cenoura de cada pro Castor Pra vocês verem, ó Então a cenourinha de cada pra os Castores E ele vai fazer um Castor também, ok? Depois nós temos aqui o Javali O Javali também, qualquer tipo de raiz A gente vai usar aqui a cenoura também Dar uma cenoura de cada Eita, esse daqui nasceu grandão E esse pequenininho, pera aí Eu vou dar uma de cada pros grandões aqui Pra eles terem o filhote Esse aqui vai ter o filhote menor do que ele, né? Ah, e tem algumas variações de cores Se eu não me engano tem que ter um avermelhado, tá? Então são bem bonitos os Javalis Depois a gente vai ter aqui também a Capivara Que também pode ser reproduzida com qualquer raiz Eu vou usar aqui a batata, tá? Vou dar aqui, vou colocar uma Capivara de cada Ela é muito fofinha Ah, e a Capivara também tem vermelho Meu Deus, ela é muito gigante Ó, vou dar uma de cada aqui pra ela, né? Aí elas vão fazer uma Capivarinha, ok? Eu não lembrava que a Capivara era tão grande assim Mas tudo bem Tá? Então a gente vai ter a Capivara aqui Depois nós vamos ter aqui o Cervo, tá? O Cervo também pode ser com qualquer tipo de raiz Eu vou usar aqui a Cenoura, tá? Vou dar uma Cenoura de cada E eles vão fazer um Cervinho, tá? Espera aqui, ó Esse aqui tem o filhote mesmo, né? Depois nós temos aqui o Furão Pra quem gosta de Furões Eu testei com todas essas carnes aqui Acho que funciona com todo tipo de carne Eu vou usar aqui Costeleta de Porco, tá? Vocês vão dar um de cada Beleza? Volta aqui! Aí eles vão fazer um Furãozinho, né? Cadê o Furãozinho? Aí Que é um pouquinho menor do que eles Só, tá? Depois nós temos aqui os Hamsters, ó Faz tempo que eu não vejo um mod que adicione Hamsters A gente vai poder tá fazendo eles serem filhotes Usando aqui trigo, tá? Dá um triguinho de cada aqui Cadê o outro? Volta aqui! Tá fugindo Aí dá um triguinho de cada Uma sementinha de trigo pra cada um Depois nós temos aqui o Ouriço Que aqui, no caso, é o Red Hog Tá? Que vocês podem também tá domando com qualquer tipo de raiz Domando não, né? Criando Fazendo eles serem filhotes A gente pode fazer aqui Eu vou fazer com a beterraba Então a beterraba de cada Eles vão fazer um Ouricinho também, ó Tá? Que acho que aqui tá Não sei se é do mesmo tamanho Acho que é do mesmo tamanho, tá? Depois a gente tem aqui também o Macaco Ele não é nenhuma espécie específica É só Monkey, ok? É um Macaco Que vocês podem tá fazendo eles serem filhotes Com qualquer tipo dessas frutas aqui Eu vou usar aqui as bagas doces Tá? Vou dar uma baga doce pra cada um Acho que aquele ali é... Ah não, não é filhote É só outra cor de macaco Tá? E vai nascer outro macaquinho aqui São várias cores pra vocês Depois nós temos aqui o Porco Espinho, né? Que também pode ser reproduzido com qualquer tipo de raiz Eu vou usar cenoura Ó, esse aqui é o Porco Espinho Vamos dar uma cenoura de cada E eles vão ter um Porco Espinhozinho, né? Vou esperar aqui Cadê o Porco Espinho pequeno? Ah, quer dizer pequeno não, né, filho? Porque ele tá o mesmo tamanho que os outros Então, depois nós temos aqui o Gambá Por último dos animais aqui, dos mamíferos Nós temos o Gambá Que é esse Gambázinho que eu achei muito fofo Vocês podem tá dando um ovo de cada E eles vão fazer um Gambá filhotinho, tá? Vou esperar aqui, ó Beleza? Aqui vai ser do mesmo tamanho também, né? Depois nós temos aqui outra categoria Que são os Répteis A gente vai ter o Camaleão O Camaleão eu não consegui descobrir como que faz Eu vou tá colocando eles aqui Eles também mudam de cor conforme tá o ambiente Pelo que eu notei, tá? Eu vi um que ficou perto de algum lugar vermelho E ele ficou vermelho, beleza? Mas eles são bem fofinhos, ó Bem pequenininhos aqui Bonitinhos, ó Eles piscam também Tem animações de piscar Bem legal Depois a gente tem aqui o Giko Também não consegui descobrir como que faz bater filhote Ok? São esses lagartinhos aqui, ó Bem fofinhos A gente também vai ter aqui as serpentes São quatro espécies de serpentes A gente vai ter aqui a Piton, né? Ó, essa cobra aqui Bem legal Também tem animações, ó Bem bonita A gente vai ter aqui a Milk Snake Ok? Que é essa daqui E lembrou também a cobra coral, né? A gente vai ter também aqui o King Snake Que é essa cobra aqui E a minha preferida que é a Grass Snake Porque ela é verde Eu adoro cobra verde Achei muito bonita Cobras verdes, tá? E a gente vai ter aqui as serpentes, ok? Depois nós temos aqui a Iguana Ok? Também não consegui descobrir como que doma Ó, a Iguana aqui Bem bonita Tá? Então vocês vão ter a Iguana E agora a gente vai começar com os insetos E artrópodes, ok? A gente vai ter aqui primeiro a Formiga A Formiga é bem grande Acho que é do tamanho do Camaleão, ok? Temos aqui a Formiguinha Depois a gente tem aqui o Grilo Tá? O Grilo que é esse aqui Que é o Grilo Ok? Depois nós temos aqui a Libélula Ok? Que é a Dragonfly Certo? Não sei se ela voa Era pra ela voar, pelo menos Ah, é que ela tava descansando Depois nós temos aqui as Borboletas A gente tem cinco espécies de Borboletas A gente vai ter aqui a Spicebush Que é essa daqui Vamos ter aqui a Swallowtail Ok? Vamos ter aqui a Glasswing Que é essa daqui E a gente vai ter também a Monarch A Borboleta do Monarch A gente vai ter também aqui o Blue Morpho A Blue Morpho Que é muito linda também Tá? Então nós vamos ter aqui Algumas espécies de Borboletas Cinco espécies Depois a gente vai ter aqui Besouros A gente tem cinco espécies de besouros também A Joaninha Que é a Letty Bug Pra quem não sabe Ela é um besouro Tá? O besourinho A gente vai ter aqui também o Junie Beetle Vamos ter também o Stagorn Que é aquele com chifre Tem outro também com chifre Que é o Rhino E a gente também vai ter o Sunflower Então a gente vai ter São muito fofinhos esses besourinhos aqui Depois nós temos aqui a Aranha Não sou muito fã de Aranha Essa Aranha Embora essa daqui pareça bem fofinha também Nós vamos ter aqui a Aranha Depois a gente vai ter o Caramujo Que é o Caracol Ele é bem rápido pra um Caramujo Na verdade Depois nós vamos ter aqui Por último o Caranguejo Tem duas espécies de Caranguejo E vocês podem reproduzir Com o Bacalhau Cru Ou Salmão Cru Os dois Vocês podem fazer com os dois Tem o Crab Que é o Caranguejinho Eu vou dar aqui Um Bacalhau Cru Pra cada um E eles vão fazer aqui Um Caranguejo Que provavelmente vai ser O tamanho deles E a gente vai ter também Um Hermite Crab Vou dar aqui Salmão Cru Pra cada um Pode ser Bacalhau também E aí eles vão fazer Um outro aqui pra vocês Então vocês podem estar reproduzindo Nenhum deles deixa cair comidas Tá Eles são só Eita Eles são só pra A gente poder estar reproduzindo Criando E aumentando né As criaturas que tem no mundo Ok E bom pessoal O vídeo já está chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor Já apoia com o like Se acabou de chegar no canal Já aproveita e se inscreve Pra me ajudar a chegar Aos 100 mil inscritos E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Se quiser sugerir Adonso ou mod É só pedir nos comentários Bom ficando por aqui E até o próximo vídeo